Muito bem, agora vamos contar com a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso. A pergunta é de Davi de Paula. Alô, Davi, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra Tereza Cantelo. Bem, ministra, nossa capital é uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. E a geração de emprego e renda tem crescido de forma astronômica, né? Na realidade, a nossa Cuiabá está virando aí um grande canteiro de obra, né? Mas enfrentamos aqui em Cuiabá um outro obstáculo, né? Que é a falta de mão de obra qualificada. E de que forma, ministra, o Prunabec está ajudando a inserir o trabalhador ou a trabalhadora no mercado de trabalho? Bom dia. Bom dia, bom dia, Davi. Nós estamos ofertando cursos de qualificação profissional em todo o Brasil. Nesses quatro anos do mandado da presidenta Dilma, são um milhão de vagas em todo o Brasil, voltadas para o trabalhador do Bolsa Família, né? Para o pessoal do Cadastro Único, os adultos, né? Porque tem muita gente do nosso Bolsa Família, do Cadastro Único, que são jovens e crianças. Hoje, abertas vagas no Mato Grosso, são mais de 2.200 vagas de qualificação profissional só no Prunatec, que estão já abertas. As pessoas podem procurar o município, que são os nossos principais parceiros. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com municípios acima de 80 mil habitantes, mas a ideia é que a gente possa ir ampliando e ofertando essas vagas aonde a gente tem maior número de empregos sendo ofertados e maior número de vagas ainda abertas. O Mato Grosso, como você disse, tem vagas em todas essas áreas, principalmente construção civil, que nós estamos com várias obras em andamento. E a ideia é que a gente possa garantir oportunidade para esse público extremamente pobre. Alguma outra pergunta, Davi? Sim, ministra, de que forma os estados, os municípios, têm trabalhado aí nesse programa que eu acho muito importante de combate à fome e à miséria? Como é que tem sido essa parceria aqui com o governo do estado, o Silvão Barbosa? Com o governo do Mato Grosso, nós temos um trabalho importante, inclusive já foi lançado o Mato Grosso sem miséria pelo governador, articulando as ações do governo do estado com o governo federal. E nós agora, no dia 16, eu estarei em Cuiabá com o governador, com os nossos secretários parceiros, articulando também a complementação de renda no Mato Grosso. Nós vamos unificar o programa de transferência de renda do Mato Grosso com o Bolsa Família, construindo um único cadastro, melhorando o nosso planejamento, unindo nossos esforços para tirar a população também do Mato Grosso da situação de extrema pobreza. Então, é um dos estados onde a gente vai conseguir, acho que a partir de maio e junho, a gente já começa a pagar de forma unificada, unindo o programa de transferência de renda com o Bolsa Família.